16 criminosos presos pela Polícia Civil na data de hoje na região central de São Paulo. Entre estes, dois indivíduos apontados como líderes da facção criminosa que abasteciam os pontos de tráfico de drogas na região da Cracolândia. Um trabalho de investigação robusto da Polícia Civil. Celebrar o investimento é celebrar o emprego. A assistência social não funciona se na ponta da linha você não criar a ponte por oportunidade. Você só vai acabar com a pobreza no dia que você gerar oportunidade. E gerar oportunidade é trazer investimento, é trazer emprego. Não há outra forma. E como prioridade, um dos projetos, um projeto que eu tive a oportunidade de levantar a bandeira e ser o relator na Câmara dos Deputados, aprovado por nós no ano passado, que proíbe as saídas temporais de presos. Na verdade, extinguem as saídas temporais de presos no Brasil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui pra você ficar atualizado sobre tudo que o nosso governador Tarciso de Freitas estará fazendo pelo nosso estado de São Paulo, beleza? E se você acha que o nosso trabalho é relevante pra você, seja o nosso patrocinador, faça uma contribuição aqui através da nossa chave fixe e-mail ou o nosso telefone, tá bom pessoal? Qualquer valor vai ajudar muito mesmo em meu trabalho. Se nós não estivéssemos precisando, eu não estaria pedindo aqui pra você. Se você pode, faça uma contribuição, beleza pessoal? Bom, e no dia 13, o nosso governador Tarciso de Freitas veio para a cidade de Pindamonhangaba celebrar o investimento milionário de uma empresa privada, da empresa Gerdau ou Gerdau. Foram investidos 700 milhões de reais na ampliação de suas atividades na usina de aços especiais. Veja só como foi. Dia de celebrar novos investimentos privados no estado de São Paulo, com 700 milhões de reais da Gerdau, na ampliação de suas atividades na usina de aços especiais em Pindamonhangaba. Investimento que se traduz em novos empregos, em novas oportunidades a quem precisa em desenvolvimento. É garantia de comida na mesa, de dignidade e de que a economia do nosso estado está girando a todo vapor, retomando o protagonismo. E é isso que o povo paulista merece. Celebrar o investimento é celebrar o emprego. A assistência social, ela não funciona se na ponta da linha você não criar a ponte por oportunidade. Você só vai acabar com a pobreza no dia que você gerar oportunidade. Gerar oportunidade é trazer investimento, é trazer emprego. Não há outra forma. E do início do ano até aqui, 190 mil postos de trabalho foram criados no estado de São Paulo. 190 mil. E nós não vamos parar. A gente está motivado a fazer mais, a gente está motivado a pisar no acelerador. São Paulo merece que a gente pise no acelerador e a gente precisa retomar o protagonismo desse estado. Agora o grande valor da empresa está aqui. Está na minha frente. São seus colaboradores, são vocês que fazem a diferença. E eu quero dizer que o estado de São Paulo tem um orgulho imenso de tê-los aqui. Tem um orgulho imenso de estar assistindo mais esse passo. Estar cerebrando mais o investimento. 700 milhões de reais. E eu tenho certeza que são muitos pais de família que vão ter oportunidade. Vocês estão fazendo a diferença. E é por vocês que a gente está aqui. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo nosso estado. É, pessoal. E uma das promessas de campanha do nosso governador era devolver o centro de São Paulo. E essa promessa está sendo cumprida, pessoal. Sabe por quê? No dia 14, 16 criminosos foram presos. E entre elas, dois suspeitos de liderar o tráfico de drogas na região. E também 500 quilos de drogas foram apreendidas. Parabéns à segurança pública. 16 criminosos presos pela Polícia Civil na data de hoje na região central de São Paulo. Entre estes, dois indivíduos apontados como líderes da facção criminosa que abasteciam os pontos de tráfico de drogas na região da Cracolândia. Um trabalho de investigação robusto da Polícia Civil, do DECAP, da 4ª e 7ª seccional, e do DENARC. De ontem para hoje, mais de 500 quilos de entorpecentes apreendidos. E uma mulher tida como a principal distribuidora que levava essa droga da central deles para os pontos pulverizados para a comercialização da droga. Um importante trabalho desarticulando o crime organizado, mostrando que a antecipação e o trabalho de inteligência da Polícia Civil são fundamentais para a gente recuperar o centro de São Paulo. Não haverá trégua e nós vamos recuperar o centro da capital paulista. Além da operação realizada na área central da capital, tivemos importantes prisões na região de Marília, do DENTER 4, onde um indivíduo que era alvo de investigação, inclusive objeto de monitoramento do GAECO do Mato Grosso do Sul, procurado por roubo a banco, por assaltos, pertence também à facção criminosa, foi preso pela Polícia Civil. E em Sorocaba, mais de 60 quilos de entorpecentes, onde a DISE realizou um grande trabalho, numa casa que inclusive tinha fundos falsos, também importante prisão de mais dois criminosos. Parabéns a todos os policiais civis envolvidos nessas operações. E para fecharmos esse vídeo com chave de ouro, pessoal, esta semana aconteceu o encontro do SUMASP, onde se encontram os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E também neste encontro tinham ali deputados federais e senadores, tá? Uma das principais pautas era a lei da saidinha. Quem se lembram disso? Que foi aprovada ano passado, né, de autoria do Guilherme Derritte, na época deputado federal, hoje secretário, né, de Segurança Pública de São Paulo, que hoje essa lei, pessoal, está parada lá no Senado. E que o senador que estava presente, o Sérgio Moro, disse que irá apoiar essa lei até ser aprovada. E uma outra lei é uma alteração de lei. Quando você aprende veículos ou dinheiro de traficantes, esses veículos e outros bens vão para leilão. E os valores arrecadados hoje, de 20% a 40%, fica para o estado de São Paulo. E eles querem mudar esses valores, né? Passariam de 20% a 40% para 50% a 70% ficariam para o estado de São Paulo. Importante esse encontro do SUMASP com esses estados e essa comunicação estratégica com os parlamentares. E como prioridade, um dos projetos, um projeto que eu tive a oportunidade de levantar a bandeira de ser o relator na Câmara dos Deputados, aprovado por nós no ano passado, que proíbe as saídas temporais de presos. Na verdade, extinguem as saídas temporais de presos no Brasil. E esse projeto foi para o Senado Federal. E nós tivemos aqui o compromisso do senador Sérgio Moro em encabeçar essa luta para que ele seja pautado na Comissão de Segurança Pública do Senado e depois seja aprovado entre os demais parlamentares, na CCJ, e eventualmente no plenário do Senado. Importante avanço que a população necessita e que isso caminhe. Eles não entendem como que a Câmara dos Deputados aprovou e esse projeto tão importante, tão relevante para a segurança pública do país enquanto separado no Senado. Importante avanço, fruto dessa organização entre os estados do SUMASP. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, que ajuda bastante os nossos vídeos. E se você pode ser o nosso patrocinador, faça uma contribuição aqui através da nossa chave PIX, e-mail ou telefone, se você achar mais fácil, tá bom, pessoal? Se nós não estivéssemos precisando, eu não estarei pedindo para vocês, tá bom? Se você pode fazer a sua contribuição, faça agora mesmo, beleza? Então é isso por enquanto. Março Ribeiro fica por aqui. E até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a nossa nação. Tchau!